Galera, chegou aqui o adesivo da Pop Art, vou abrir aqui para vocês verem. Ó, não dobre, veio esse não perturba a ser posto na porta, legal. Vem aqui o papel de sorteio e o gráfico, esse aqui é o maíz. Olha só, olha só que lindo. Ó, esse aqui é para pôr no controle, esse aqui na console. Agora, esse aqui é o que a gente vai colar. Eu vou colocar e depois eu volto. Acabei de colocar, ficou assim, opa, show de bola. Controle. O de Long, Rio de Janeiro, bairro de Realengo. Valeu, Pop Art! Tchau. Tchau. Tchau.